salve salve galerinha m2 game na área seja bem vindo a mais um vídeo pessoal estou de volta aí eu vou tá fazendo uma comparação gráfica aqui galera do público do bj falando com o bj na cabeça do fortnite mobile a versão ios que roda no iphone e a versão android né rodas celulares aí android firmeza galera fazendo a comparação graça no vídeo em cima eu vou deixar pra vocês aí um vídeo do sistema a ios do iphone e no vídeo de baixo vai ser a versão do android firmeza vou tentar colocar aqui o melhor posicionamento possível para deixar o vídeo quase igual para não ter nenhum nenhum erro firmeza eu cair ali na torre torta mas tá beleza que eu acho que consigo chegar lá no vídeo de cima vai tá rolando né do iphone aqui embaixo do meu celular com o samsung s9 vamos ver aí qual o que vocês acham em qual é o melhor gráfico de jogo firmeza ó desse aqui já tô no chão vou bater aqui nessa madeira pra ver vamos ver qual é o melhor gráfico aí eu achei o da eu achei o da versão aí do iphone do sistema ios bem mais fluido né apesar que esse aqui do sistema android tá tá em beta galera também então creio que quando lançar definitivo vai melhorar bastante gráfico do jogo eu tô jogando tudo no máximo aqui na resolução daquela também tá no máximo então não tem muito o que que mudar vamos bater mais um pouquinho aqui pra ver qual que tá como é que tá na madeira vou fazer a construçãozinha também já tô fundo de madeira já vou construir um pouquinho aqui ó vou fazer uma rampa olhei para poder pro outro fazer mais não fazer mais construções opa agora vou subir é muito difícil que essa aqui em meu deus do céu para fazer construção rápido aqui é difícil em pegar o jeito legal vamos ver aqui de novo construir outra olhei vou fazer a parede agora eu tô bem alto já em nossa só que é morte certinho e aí 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 está de noite ó olhando para o céu olhando para o lado e para ver como é que está o gráfico do jogo na minha opinião o do sistema ios que é do iphone está muito muito bacana em comparação a esse aqui do android então é isso pessoal espero que tenha gostado do vídeo é qualquer novidade que a notícia e referente ao ao fortnite tanto na versão android com a versão ios vou trazer também gameplay zinha da versão do ios lá do iphone vou fazer um gameplay zinha lá e qual é a novidade que for sair referente ao jogo eu trazendo para vocês tanto de fortnite com o bg mobile firmeza galera então quem gostou aí do vídeo deixa aquele like zinho se inscreva no canal quem é novo está chegando e agora também aquela força m2 aí isso me motiva muito a trazer mais vídeos para você firmeza galera forte abraço aí até a próxima valeu falou